E continuamos a falar de crianças, todo ano é a mesma coisa, nem todos os pais conseguem conciliar as férias na mesma época do recesso escolar. Então o que fazer com a garotada? Uma boa opção são as colônias de férias, promessa de diversão para a turminha e tranquilidade para os papais. Ainda não sabe como são essas colônias? Então nós vamos mostrar agora pra você. O João Vitor não é muito acostumado a ficar longe da mãe. Cuidado de despedir da mãe? Tá, a primeira vez ele ainda tá meio chateado ainda de ficar aqui. Vai ser divertido, não precisa ficar com medo não, rapaz. Não. Mas depois que a criançada se junta, aquele friozinho na barriga de quem veio pela primeira vez, logo vai embora. Beatriz convidou as amigas da escola para participar da colônia e elas mal podem esperar para começarem a brincadeira. Eu não gosto de ficar em casa parada, eu venho pra cá quando começa. Vem de ficar em casa vendo televisão, vem pra cá. É. Que brincadeira que você gosta? Da piscina. Diversão para as crianças, alívio para os pais. Quem não conseguiu tirar férias do trabalho, encontra na colônia de férias, diversão com aprendizado e segurança para os filhos. Aqui é um lugar seguro, né, sentam recreadores, as pessoas que me parecem são bem preparadas, treinadas. E são uma opção a mais que nós temos, né, como pais, para deixar os filhos no local que é adequado, o espaço é adequado, oferece opções de lazer. Enfim, eles se divertem, os amigos também vão estar juntos com ele. Então é uma opção que acho que é interessante. É a primeira vez que ele tá vindo e acho que vai ser uma experiência muito boa. É, porque eu acho que é legal, vai ter piscina, vai ter um monte de coisa que eu não sei. Seus amigos também vão estar aqui? Sim. Então você acha que vai ser divertido ficar aqui? Sim. O professor apita e é hora de se despedir. Todo mundo preparado? Um beijo na mãe e lá vão elas para uma tarde toda de diversão. O único momento de silêncio é durante uma disputa para ver quem passa mais tempo debaixo d'água. Tudo é supervisionado pelos recreadores e pelo salva-vidas, bem longe do ralo. E ainda tem pique, corrida, diversão com pés na grama para gastar toda essa energia. Para os 10 dias de colônia são esperadas 150 crianças de 4 a 14 anos. Aqui elas são organizadas de acordo com a idade e participam de diversas atividades em grupo e ao ar livre. Quero um jeito melhor de curtir as férias do que esse aqui. Então a gente prioriza essas atividades de integração e eles fazem em torno de 4 a 5 rodízios por dia, participando de atividades diversas, desde piscina até atividades de quadra, passando por atividades de resgate cultural e por aí vai. Toda a preocupação é lá em cima da segurança. Então desde piscina até mesmo nas atividades de quadra, a gente tem todo um treinamento feito com esses profissionais antes da colônia para prevenir qualquer tipo de problema. Num cantinho na mata da praia se esconde um pequeno paraíso para a criançada, que mais parece casa de vó. Uma proposta bem diferente, mas a diversão é garantida. Eles pulam corda, brincam de casinha, de bola, de pique. E é com as mãos e pés sujos de terra que vem as descobertas. E com tinta e argila eles colocam a mão na massa e se tornam pequenos artistas. Dinossauro do espaço! Ah é? E onde é que você viu esse dinossauro? Ele fica lá no espaço. Há trinta anos, a artista plástica Margarete Freitas abre as portas do ateliê para os pequenos. São trinta e cinco crianças que durante três semanas se divertem como nos tempos dos pais e adoram. Luísa, o que você está fazendo? Ah é, o caixão do parede. A dança, o rapaz, o colorido. Você mostra o desenho para ele ali, para ele ver? Que legal, não é Luísa? Claro!